Bendito Deus, Pai Eterno, nós estamos aqui, ó Deus, como quem precisa, depende e se alegra no Senhor. Porque o Senhor é grande e tremendo e tem os seus caminhos, ó Deus, para nos conduzir. Ainda que no vale da sombra e da morte a mão do Senhor é poderosa para nos mostrar que ainda que as trevas oprimam, o Senhor está acima de todas as circunstâncias. Ainda, ó Deus, que nos vales sombrios, o Senhor é Deus, ainda que nas trevas o Senhor resplandece. Assim, ó Deus, os caminhos que o Senhor traça são sempre gloriosos. Ensina-nos, pois, uma vez mais nesta oportunidade, ó Deus, os teus caminhos, ó Deus, o entendimento, a compreensão. Nada podemos neste mundo sentir e nisto nós nos alegramos, ó Deus, pois já reconhecemos que os nossos olhos, a nossa inteligência, os nossos passos não são suficientes para nos conduzir no mundo que jaz no maligno, porque assim o Senhor mesmo determinou. Por isso, ó Deus, como ovelhas nesta manhã, pedimos, ó Deus, a presença do teu cajado para guiar não só os nossos passos, mas as nossas mãos e até os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 45, a partir do verso 1º. Diz assim Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, ó Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Então, o que nós queremos ver nesta oportunidade, dentre tantas coisas? Esse texto de Isaías 45, ele é particularmente impressionante. Nós sabemos que Ciro é o rei da Pérsia. Ciro, o rei da Pérsia. Israel foi levado cativo por... De história, vocês estão bons que nem eu, hein? Então, Israel está cativo, mais uma vez cativo. Aí eu pergunto. Deus, desta vez, não levantou um judeu? Não levantou um profeta? Não levantou um semelhante a Moisés? Diminuiu aquele ventilador um pouquinho. Deus não levantou. Deus vem e escolhe um homem que ele diz assim, eu vou te usar ainda que tu nem me conheces, tu nem sabe quem sou eu. Talvez, digamos assim, tu nem ouviu falar de mim. Tu nem imagina que existe uma nação na Terra que tenha verdadeiramente um Deus. Tu não tem a mínima noção disso. Ou seja, Deus está demonstrando a sua soberania de como ele é o ponto inicial de todas as coisas. Ele cria, como ele vai consumar, dizendo no verso 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O que nós poderíamos considerar como luz? O que nós poderíamos considerar como trevas? Aí Deus está dizendo assim, sou eu, eu que faço tudo isso. Nós costumamos chamar de trevas muitas coisas. E Deus está assinando embaixo como o autor das trevas. Por quê? Porque no começo ele está dizendo assim, ser ungido a crio a quem tomam pela mão direita para abater as nações. Então, ele está sendo luz na vida de Ciro. Mas está sendo trevas na vida das nações que serão subjugadas, serão humilhadas, serão acorrentadas, serão carregadas com grilhões. Vão viver em trabalho escravo, vão viver em escassez. Quem está fazendo isso? Deus. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não determinar. Mas tudo, a Bíblia diz, não quer dizer que todos nós cremos, mas a Bíblia diz que tudo quanto Deus faz é bom. Mas tem gente que questiona os atos de Deus. Aliás, não só questiona, como tem até macumbeiros por aí pela internet e pelas suas radiozinhas particulares, falando um monte de besteira a respeito de Deus. Mas os dados de Deus já estão direcionados para eles. Então, Deus é quem cria tudo. É Ele quem traz tudo à existência. Ele é o Criador. Se Ele é, se Ele tem o título de Criador, significa que, como Jesus falou, sem Ele, nada do que foi feito se fez. João escreve, né? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, foi feito, se fez, mas não é real, então não existe. se não se fez, sem Ele, nada do que foi feito se fez, então sem Ele, na verdade, tudo que nós vemos que existe foi feito por Ele. Tudo que nós podemos nomear foi feito por Ele. Quem criou a mentira? Alguém arriscou, né? Então, mas a Bíblia diz, Jesus falou assim, ó, vocês são igual ao pai de vocês, não se firmou na verdade, é o homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira? E quem criou a mentira? Então, vamos esquecer a mentira. Vamos falar, para não ficar assustando ninguém, vamos falar da verdade. Quem criou a verdade? Ninguém sabe também. Vê se tem vaga lá em cima na classe da irmã Elane, eu vou mandar uma turma lá para cima, começar pelos mais idosos. Quem criou a verdade? Deus criou a verdade? O que é a verdade? a verdade é a oposição à mentira. Então, quando Deus criou a verdade, ele automaticamente foi obrigado, obrigado, dizer que Deus foi obrigado, mas ele foi obrigado a criar a mentira. sem mentira não haveria a verdade. Não, pastor, será que não? Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o do certo. O que é o certo? A oposição é que é errado. Está aprendendo, irmão. Então, o certo é a oposição é o errado. O que é o errado? A oposição é o certo. O que é o pecado? Oposição à santidade. Ah, tá, então, vamos lá. Quem criou a santidade? Deus. Quem criou o pecado? Quem criou a verdade? Deus. Quem criou a mentira? mentira? Mas, pastor, ainda está dando um nó na minha cabeça aquele negócio de Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Eu também sou o pai do meu filho. Eu sou o pai do meu filho? Sou ou não sou? Vê lá, o que vocês querem fazer da minha vida? Estão querendo fazer um DNA nessa altura do campeonato? sou o pai do meu filho? Mas, quem criou o meu filho? Tem certeza? Vê lá, hein? Bom, eu sou o pai do meu filho, mas, quem criou o meu filho, quem deu existência a ele foi Deus. Ah, então, o diabo é o pai da mentira. Mas, quem deu existência à mentira? está pesado demais? Vamos fazer uma separação de classes ou vamos continuar? Hein, irmão Marco, continua ou para? Está suportando? Então, irmão, veja bem, Deus é o Criador. Ninguém criou nada. Ninguém criou nada, ele é o Criador. Tudo que você puder achar como aquilo que a gente diz assim, ah, isso existe, isto é real, isto é fato. Irmão, tudo procede de Deus. Ninguém criou nada, ou seja, tudo isso que existe são os muitos caminhos que o Senhor Deus traçou. A vida é cheia de bifurcações, cheia de caminhos e esses caminhos de Deus são os caminhos da aprovação em que ele vai nos conduzindo até poder dizer aprovado. E muitas vezes esse aprovado ele não é 100%. Esse aprovado não é 100%. Muita gente é salva, não é porque foi aprovado 100% não. É uma pergunta simples, você acha que aquele ladrão lá da cruz foi salvo com tantas honras e louvores? Você acha que o apóstolo Paulo foi salvo com todas as honras e louvores? Um homem que Jesus se manifesta, ele mesmo disse, eu não vi, eu não estava lá, mas ele mesmo escreve dizendo, Jesus me, veio um êxtase, eu fui arrebatado e o Senhor falou comigo e disse, sai de Jerusalém e eu não saí. Ele foi aprovado em 100%? Não, ele não foi aprovado em 100%. Alguém que diga que o apóstolo Paulo foi aprovado em 100% é alguém que não conhece Bíblia, porque ele está demonstrando lá um erro que para mim é gravíssimo. O erro do apóstolo Paulo não foi um erro simples, foi um erro gravíssimo, gravíssimo, em que qualquer general, qualquer capitão da terra teria excluído ele do seu exército. Só Deus que tem um atributo chamado misericórdia ainda sustentou Paulo no seu exército. Mas qualquer general que dissesse assim, Paulo, vai à cidade tal e faz assim, 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 está aqui minha carta, vai lá. Paulo, eu não vou não. Como é que é? Amém, irmão? Qualquer não teria até mandado matar Paulo por desobediência, rebeldia, desacato, essa aí, os policiais gostam dessa palavra, desacato, subversão. No militarismo tem uma palavra quando alguém deserta, é uma espécie desse negócio, desertou, enfim, um general da terra, um homem das fardas, não teria passado a guilhotina na vida de Paulo? Jesus não passou, passou só um pouco, mas não foi 100%, então Paulo foi aprovado 100%? Não, então muitos de nós caminhamos e não quer dizer que, ah, sou a trombeta, prepara-te que você será salvo, aí você já está assim, vendo os anjos passeando dentro de casa com trombeta na mão, quem já teve essa visão aí? Ninguém, né? Se você tivesse tido essa visão, provavelmente você já não estaria aqui, se a visão dos anjos passeando com trombeta voando dentro de casa é quando você já está na hora de, ó, arrumar as malas, arruma as malas, mas fica ciente que ela fica por aí em algum canto, tá irmão? Não leva nada, nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos, então, chega num determinado ponto da nossa vida que nós estamos aprovados para a salvação, mas não quer dizer que fomos aprovados 100%, tem muita coisa que Deus está contando conosco, não quer dizer que a nossa vida esteja aprovada 100%, o Senhor depois se manifestou a Paulo e disse assim, Paulo, como tu testemunhaste de mim em Jerusalém? Imagina, testemunhaste de mim em Jerusalém? Também importa que testemunhes a Roma, em Roma, eu vou te levar a Roma, aí Paulo dizia assim, opa, estou no projeto do Senhor, está tudo certo, tudo certo? Claro que não está tudo certo, lógico que não está tudo certo, então tem gente que é aprovado, mas não em 100%, mas a vida continua, isto faz-nos entender um dos atributos de Deus, que é a sua misericórdia, ou seja, Deus tem misericórdia, ele disse que tem misericórdia, e nós temos visto as suas misericórdias em ação, em que muitas vezes erramos, e ele vai traçando subplanos e subplanos e subplanos para Deus cortar um servo seu, é difícil, não é fácil, agora, veja Israel, ele lutou, ele lutou, ele disse, eu mandei meus profetas madrugando, passando dificuldade, e chorando, e lamentando, e sofrendo as pedradas de vocês, e as opressões de vocês, chegou uma hora que não deu mais, aí Jesus olha para a figueira e diz assim, tu é maldita, nunca mais nessa fruta de ti, dali para frente, o que foi Israel? Israel é uma nação que sobrevive hoje, porque existiram homens lá atrás, que chegaram ao ponto de serem chamados amigos de Deus, só por isso Israel sobrevive hoje, Deus honrou esses homens tanto que fez a eles promessas tão gloriosas, que por causa dessas promessas, Israel ainda hoje sobrevive, não quer dizer que Israel esteja aprovado diante de Deus, longe de nós pensar tal coisa, Israel hoje é um palco de maldição e aberrações, os judeus hoje são os principais empresários das casas de prostituição, são os judeus, aonde que nós cristãos teríamos uma empresa de prostituição? Isso é que são os judeus, usam o comércio da prostituição para enriquecer, são um palco de aberrações, mas, então voltando aqui, quando você lê o comecinho aqui, vamos falar alguns detalhes que diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, ungido, né, ungido, quer dizer, aquela palavrinha que a gente sempre usa, unção, aí assim, receba unção, irmão, tem até um menininho que receba, 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 né, quem conhece esse aí, o receba, conhece, né, receba, receba, ih rapaz, aquilo ali parece não para mais aquele disco, então, unção, o que é uma pessoa ungida, a unção é um projeto de Deus na vida de alguém, uma investida de Deus na vida de alguém, para a realização de uma missão, quando lá diz assim, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, então, uma unção, essa virtude, essa unção, aquele impacto espiritual que aconteceu no dia de Pentecostes, capacitando-os a ser testemunha de Jesus, aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né, e muita gente acha que tem que falar em línguas, tem que isso, tem que aquilo, não, a missão daquele momento não era falar línguas nem operar sinais prodígios e maravilhas, a missão daquele momento era testemunhar, existe muito mais, é exigida muito mais disposição para testemunhar do que para ressuscitar mortos, eu estava até vendo uma uma pregação do Marco Feliciano, né, está desolado aí, não está encontrando apoio, o homem tem 15 igrejas e não acha apoio para ele, aí ele estava dizendo assim, muita gente está me mandando e-mail, montão de e-mail, pastor, estamos orando por você, ele falou, esse negócio de estamos orando é uma forma de continuar escondido, embutido, ué, mas essa é a igreja que eles geraram com a pregação da prosperidade, né, com dá um soquinho na cabeça do diabo, agora vira cambalhote e dá glória a Deus, foi esse o povo que eles geraram, agora ele quer apoio? Se meteu lá naquele lamaçal e quer apoio? Que apoio que ele quer? Eles nunca lideraram igreja, eles sempre lideraram um grupinho de palhaços, riquinhos, desfilando dentro das igrejas, foi isso que eles sempre lideraram, eles nunca geraram pessoas capazes de dar a morte pelo evangelho, agora ele quer um exército? Como que ele quer um exército? Se eles nunca trabalharam com isso, eles sempre quiseram um povo para contribuir com o dinheiro e não um povo para dar a vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Então agora chora, porque cada um colhe do que? Planta. Pode semear o que você quiser, mas na hora de colher, você vai ter que colher daquilo que você semeou. Então, a missão, essa unção, ou seja, Deus está capacitando o Ciro para dominar todas as nações que viessem e ainda libertar o seu povo. aí ele diz assim para bater as nações ante a sua face, para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Até aí, verso 3. Agora, veja, outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, é mais, o tema mais que eu penso desta lição, é que Deus diz assim, eu dar-te-ei as riquezas, riquezas, tesouros, e nisso aqui eu penso o seguinte, irmão, isso está dentro da minha cabeça aqui nessa lição, por mais que Deus te dê riquezas e tesouros, essas riquezas e esses tesouros nada mais são ou, além disso ser uma bênção, riquezas e tesouros, é bênção. Israel era uma nação que detinha ouro e prata e ainda tributava tantas nações riqueza, é bênção. O amor às riquezas é maldição. Então, riquezas são, Deus está dizendo assim, eu vou te dar, diz para Ciro, tesouros escondidos e riquezas encobertas, quer dizer, vou te dar coisas que, riquezas encobertas, ou seja, coisas que não são vistas. Então, riquezas, nós sabemos que Deus pensa no espiritual, mas também pensa, no natural, porque Mateus 6, ele foi muito claro, não precisa orar pelos bens materiais, porque Deus sabe do que vós necessitais, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus não tem projeto de nenhum dos seus servos ficar mendigando pão, ao contrário, a promessa diz, o contrário, que Deus vai fazer a nossa mesa farta. Então, riquezas, ainda que Deus nos dê riquezas, Ele, dentro dessas riquezas, Ele tem o caminho, né, os caminhos da aprovação para as nossas vidas. Não importa o que Deus nos dê, dentro do que Ele nos deu, existe uma prova. naquilo que Ele nos deu, existe uma prova. Vou te contar uma coisa engraçada. Uma menina morava numa casinha bem pobre, isso não é parábola fictícia, não, fato. Uma jovem, né, morava numa casa pobre, uma casa assim, caindo os pedaços. Aí, de repente, o pai dela, que era separado da mãe, resolveu investir um dinheiro, parece que ficou com pena da família, mandou fazer uma reforma geral na casa, transformou a casa numa coisa maravilhosa, tudo bonitinho, reformou tudinho. Aí, essa menina sumiu da igreja. Aí, as pessoas, poxa, fulana sumiu da igreja? Cadê a fulana? Cadê a fulana? Aí, encontramos, encontramos com a fulana na igreja, na rua. O que houve, menina? Sumiu da igreja? Não, não, que a minha casa está muito linda, está reformada, eu não estou nem saindo para a rua, eu fico dentro de casa, eu vou de um cômodo para o outro, eu passeio no corredor, eu vou para o terraço, eu estou curtindo a casa e eu não quero sair para canto nenhum, nem para a igreja. a casa foi uma benção, mas na benção da casa existiu uma prova? Existiu. Foi reprovada? Foi reprovada. Hoje, sequer mora na casa e é desviada dos caminhos do Senhor. Não é a parábola, não, estou falando de fato, eu moro nesse bairro aqui há 46 anos, tem poucas coisas por aí que eu não sei. se duvidar, eu sei quantos paralepípedos tem ali na porta. Então, meu irmão, tudo que Deus te dá existe ali dentro uma prova. Então, em todas essas riquezas, seja lá no que for, não esqueça que Deus te abençoa, te dá a benção, mas Ele continua te provando. Irmão, e cá entre nós, deixa eu te dizer isso nesses 25 anos de caminhada. Quanta gente eu vi reprovada só porque conquistou alguma coisa. Enquanto estava ali no aperto e na dificuldade, estava tudo bem, estava tudo certo, ia caminhando. Depois que Deus deu um refrigério, abençoou, multiplicou uma e outra coisa, deu bens materiais, a pessoa se desviou e se perdeu. Não soube administrar o que Deus deu. Então, Paulo diz, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os mares. Então, nós temos que saber como controlar os nossos sentimentos. Aí diz, por amor do meu servo Jacói de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Como que se dá isso? Ainda que não me conheces. o que eu quero falar aqui? Eu quero falar da soberania de Deus. Deus é soberano. Ele usa caminhos que nós nem sempre entendemos. E como nem sempre entendemos, vai entrar a nossa fé. mas a fé ela sempre é fundamentada em algum fato. Ninguém tem fé aleatoriamente. Ninguém tem fé abstrata. Não, a fé é palpável. A fé, deixa eu escrever essa palavra aqui, ela é lógica. Porém, muitas vezes existem detalhes que nós não entendemos, mas por causa de outros detalhes, nós vamos exercer a fé e aceitar aquilo que não entendemos e esperar até que venhamos a compreender. Um dos episódios que permeia aqui a minha mente são tantos, mas, por exemplo, quando Davi mandou contar o censo. Quando Davi manda contar o censo, a Bíblia diz que caiu, se não me falha a memória, 70 mil do povo, mas da família de Davi não caiu nenhumzinho. Diz que caíram 70 mil guerreiros. Olha quanta gente ficou viúva, quantos filhos ficaram órfãos, olha quanta desgraça, 70 mil, é muita gente, 70 mil, é uma quantidade absurda, mas e da família de Davi, quantos caíram? Nenhum. Aí a gente diz assim, injusto. Não. Por que que não é injusto? aí entra a fé. Por que que não é injusto? Mesmo que eu não entenda, eu entendo, mas tem gente aqui que talvez não entenda, ou vamos dizer que eu não entendesse, caramba, quem errou foi Davi, não caiu ninguém da família dele, tinha um montão de filho, nenhum irmão de Davi foi ferido, que história é essa? Davi não sofreu nada, nenhum meteoritozinho em cima da casa de Davi, nada, 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 muitos diriam injusto, opa, por que que não foi injusto? Porque foi Deus quem realizou, Deus não foi injusto, por que que Deus não foi injusto? porque a minha fé se pauta em um fato de que eu sei que Deus é justo, justo, então, eu não entendo por que que Deus matou setenta mil do povo e deixou Davi intacto, tem mais, depois Davi ainda vai ser, vai entrar para a história, porque ele vai na era de Araúna, vai clamar, vai oferecer um holocausto e diz a Bíblia o que que aconteceu? Caiu fogo do céu e consumiu aquele holocausto, caramba, Davi é o homem, Davi ainda foi ser exaltado, ainda vai entrar para a história como um dos pouquíssimos homens narrados na escritura, que Deus responde mandando fogo do céu, quem foi? Foi Elias, Salomão e Davi, não me recordo de mais ninguém, em milhares de anos de história, nós temos apenas três homens que oraram e caiu fogo do céu, com todo aquele episódio, pelos fatos parece que a história, parece que Deus vem ainda exalta Davi, porque isso não orar e cair fogo do céu não acontece com qualquer um, Israel sempre ofereceu holocaustos com sacerdotes e enfim, homens que administravam o templo que eram considerados sábios, homens que eram considerados inteligentíssimos, tementes a Deus, mas nós não vemos fogo cair do céu, então Davi é exaltado com o episódio, poxa, eu não entendo esse episódio, mas eu tenho um conhecimento, qual o conhecimento? que Deus é justo, então naquilo que eu não entendo, existe alguma coisa dentro de mim que eu sei, então eu exerço a fé para aceitar mesmo sem entender alguma coisa, ou seja, eu sei que Deus é justo, então esse episódio que eu considero injusto, opa, foi Deus foi Deus que o realizou, se Deus é justo, aquilo ali não é injusto, mas se eu não souber explicar, eu passo a aceitar isto pela fé, porque se foi Deus que fez, ele só age com justiça, mas vai explicar essa justiça, vai explicar uma justiça dessa aí, se você não receber direto do Espírito Santo, você vai dizer, não, aquilo ali foi injusto, agora, nunca ouse dizer que Deus é injusto, nunca ouse dizer isso, porque quando nós começamos a engatinhar no Evangelho, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que Deus é justo, então, pela fé você passa a aceitar, ainda que sem entender vários episódios, né, que estão aí relacionados na soberania de Deus, por exemplo, aí aqui diz ainda, no verso 6, para que saiba até o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas, então, o que que acontece? Eu formo a luz, crio trevas, então, nós temos luz, aí se eu dissesse para você, luz é igual a, você diria um monte de coisa, trevas é igual a, você diria mais um monte de coisa, por exemplo, quem criou a pornografia, eu vou qualificá-la aqui pornografia, vou criar ela, vou colocar ela numa sequência de trevas, quem criou o homossexualismo, quem criou a mentira, né, agora, quem formou o relacionamento homem, mulher, o heterossexual, né, quem criou a santidade, quem criou a verdade, muita gente, nós trilhamos anos da nossa vida, ouvindo pessoas dizendo assim, não, irmão, Deus criou a verdade, o diabo criou a mentira, porque o diabo é opositor a Deus, irmão, nada disso, nada disso, o diabo não é criador, quando Deus criou as coisas e formou os seus exércitos celestiais e depois formou os seres humanos, quando Deus criou os exércitos celestiais, verdade e mentira já existiam, sim ou não? alguém discorda? se discorda, pode discordar à vontade, eu estou até cansado, eu sento ali para você, troco de lugar contigo, quando Deus criou os exércitos celestiais, verdade e mentira existiam ou não? isso já não estava no caráter de Deus? o certo e o errado já existiam ou não? ora, se já existia, claro que já existia, e para que caracterizasse os seus seres, os seus exércitos celestiais e o ser humano, para que eles forem caracterizados como livres, eles não precisavam ter o livre arbítrio, não teriam condição de exercer isso, ou seja, quando Deus criou o homem, já não jogou dentro do homem verdade e mentira, certo e errado, profanação e santidade, isso já não está dentro de nós? foi o diabo que botou? o diabo botou a mentira dentro de nós? não, nós não podemos mentir a hora que quisermos, a hora que bem entendermos? não podemos nos lançar para os erros, para as profanações, para as pornografias, para o homossexual, não podemos? a hora que quisermos, e foi o diabo que botou isso dentro de nós? não foi não, criador de tudo é Deus e porque essas coisas existem e estão até dentro de nós e nós temos que, como diz a Bíblia, sepultar o velho homem, o que que era o velho homem? era alguém cujos conceitos, vou chamar de negativos, sobressaíam aos conceitos positivos porque nós estávamos mortos nos nós estávamos mortos em que? você falou isso aqui? nos nossos? foi isso que você disse? nós estávamos mortos nos nossos próprios ah, então não era nos delitos e pecados de satanás eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados não vou querer culpar o diabo não a culpa é minha porque o julgamento virá sobre mim se Deus é justo se a culpa for do diabo eu estou isento ó Deus, eu pequei mas tu sabe né foi o diabo que Eva não tentou fazer isso? a serpente me enganou a serpente não enganou Eva a serpente a serpente a induziu a fazer uso do que estava dentro dela do erro do erro do qual ela tinha conhecimento então diz a escritura eu formo a luz mas também eu crio as trevas eu faço a paz mas também crio o mal eu Senhor faço todas as coisas então eis a realidade nós estávamos sim mortos mas nós nossos delitos e nos nossos pecados porque quando Deus me criou ele colocou dentro de mim santidade e pecado e me deu discernimento só que ao longo da caminhada o que era errado de tanto que eu vivi num mundo horripilante o errado começava a tomar corpo do que é certo hoje os pais de santos não invocam ali o diabo e aquilo pra eles é muita gente já não deu testemunho dizendo eu não entendia eu estava cego muita gente aí nos terreiros de macumba hoje não sacrificam animais porque acha que aquilo ali vai ter algum efeito vai melhorar convence a pessoa que aquilo não é real quando a pessoa se dá por convencida de que aquilo não é real nós usamos uma palavra extremamente forte nós dizemos que a pessoa foi liberta libertação ou seja uma pessoa completamente acorrentada inclusive no entendimento nos sentimentos nós sabemos que o diabo consegue perverter a este influenciar e perverter a este ponto aí nós dizemos que a pessoa foi liberta eu conheço o testemunho de um homem que eu vi na internet ele é aqui do não sei se do Chile da Venezuela um desses países que fala o espanhol e eu estava vendo o testemunho daquele homem e ele dizia assim é foi muito incrível um dia eu entrei numa igreja e lá na frente o pastor pregou e fez um apelo e eu fui a frente quando ele começou a orar por mim que ele estendeu a mão pra orar por mim eu não vi mais nada eu não vi não enxerguei absolutamente mais nada depois quando eu voltei a mim que eu olhei para o meu corpo eu fiquei assustado eu passei a mão na minha cabeça e vi os meus cabelos enormes os meus seios grandes eu todo deformado todo estranho quando eu cheguei em casa que me olhei no espelho eu levei um susto aquele era eu eu era uma aberração eu não conseguia enxergar aquilo eu estava com um corpo de mulher ele era um homossexual foi liberto quando ele olhou para o corpo dele ele não reconheceu ele falou eu era um monstro eu não entendo como que eu estava com aquele corpo aplicação de silicone cílios falsos tudo fez o corpo dele se transformar em uma mulher ele mostra foto daquela mulher aquela tentativa de aparência de mulher e a realidade do que ele é hoje ou seja ele estava ele foi tão levado profundamente ao ponto de ele ficar cego o que era errado para ele se tornou uma regra que passou a ser certo quando ele foi liberto ele olhou no espelho e não acreditava que aquele era ele ficou em parafuso como que ele tinha aquele corpo até as coisas se ajustarem na cabeça dele você pode procurar esse depoimento está em espanhol mas tem legendas e você consegue entender um testemunho fantástico então as pessoas às vezes precisam de libertação isso já tem a ver com outras situações em que as pessoas vão cedendo cede um pouquinho para a intenção do diabo para aquela sugestão dele segue mais um pouquinho cede 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 chega uma hora que a pessoa já não enxerga mais nada da realidade só a misericórdia de Deus para libertá-la quando ela vai às profundezas da vontade do diabo fazendo um erro em cima do outro um erro em cima do outro um erro em cima do outro bom então é eu formo as trevas ou melhor eu crio a luz eu formo as trevas eu crio a paz eu preciso decorar esse versículo eu faço a paz e crio o mal eu o senhor faço todas as coisas então existe mal no mundo existe um mal no mundo e quem fez esse mal onde entra o diabo nessa história o diabo sabendo que existe esse mal e esse mal existe dentro de cada um de nós nós que temos que sufocar os anseios dos antigos conceitos que antes eram tão livres na nossa vida o diabo sabendo ele vem e sugestiona dá uma ajudinha dá um empurrãozinho para que nós pratiquemos o mal que já existe no nosso próprio domínio ou seja Deus permitiu a rebelião de satanás permitiu ele estar solto sobre a terra e com tudo isso cria os caminhos da provação então nós somos provados nas riquezas somos provados no sexo somos provados com verdades ou mentiras somos provados com bondade ou maldade somos provados de muitas maneiras e existe diante de nós inúmeros caminhos nos quais nós somos tentados então ser aprovado num caminho hoje pode significar ser reprovado em outro caminho amanhã vamos dar uma paradinha então daqui a pouco a gente volta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá